Salve galera firmeza, eu sou o Felipe e sejam bem-vindos ao Kamikazes Clash, o canal da guerra, vitória de número 149 aí do Kamikazes BR galera, o clã principal, vim trazer os ataques aí pra vocês dessa guerra aí, quase que nós conseguimos aí meter um perfecto e faltou pouco, a guerra foi bem disputada aí no começo, mas depois no final a gente conseguiu abrir uma vantagem legal e eu vou mostrar aí só ataque aéreo que a galera fez aí, os PT's aéreos de CV9 aí, teve aí Queen Lalon, teve aí Golalon com Valkyrie, Govalalon, teve uns ataques bem legais aí, então o primeiro ataque aí é o ataque do Giovanni galera, o Giovanni vai fazer um Queen Lalon nessa base aí, esse ataque eu acho bem top, o Giovanni aí tá utilizando aí 4 Lava Hounds, 3 curadoras, 16 balões, 4 quebra-muros, já iniciou ali o ataque ali, começou com a Queen, já vai destruindo aqui essa parte aqui, direita aqui superior da vila, já vai levar a primeira defesa ali, a torre de arqueira, assim que as defesas começaram a bater na rainha, ele lançou os quebra-muros e agora um ponto importante galera, ele lançou o rei ali naquela cabaninha de construtor, que é para não puxar a rainha para aquele lado galera, e a rainha entrar aonde ele quebrou o muro ali, para poder pegar, vai levar aquele dispersor, vai levar a rainha do inimigo, vai levar aquela defesa aérea, então vai fazer uma entrada muito boa ali, tirando dispersor, matando dispersor, rainha, levando uma defesa aérea, excelente aí, para depois poder entrar com os 4 Lava Hounds galera, não daria para fazer aí um Queen Lava, um Penta Lava, desculpa, nessa vila, porque tinha dragão galera, no castelo, então é perigoso você fazer um Penta Lava aí, um ataque com 5 Lava, sendo dragão na defesa, então ele optou por essa entrada, tirou um Lava Hound e colocou 3 curadoras aí, na formação, que é para poder matar justamente as tropas do castelo, a rainha do inimigo, e de quebra já leva uma defesa aérea galera, porque você está tirando um Lava Hound da sua formação, então você tem que atacar a base com uma defesa aérea menos, e foi o que ele fez. E tá aí galera, PTzão top aí para vocês, de Queen Lalonde, e agora eu vou mostrar um ataque aí, de um recém-CV9, uma galera mais de baixo, um Govalalon galera, é isso mesmo, olha a formação aí, ataque feito pelo Coringa aí, achei bem legal esse ataque aí, a forma como foi feito, ele utilizou um Golem galera, um Golem full no castelo, já que o Golem dele é fraco, levou 5 Valkírias galera, 2 Lava Hounds, acumulou alguns Magos ali, e os Balões, como se fosse um Golalon galera, só que em vez de levar 2 Golems, ele levou 5 Valkírias galera, entrou pela parte superior ali da vila, para poder pegar a tropa do castelo, Rainha do Inimigo, e aquelas duas defesas aéreas, provavelmente galera, só que o Coringa não esperou levar a segunda defesa aérea, ele já saiu entrando aqui, com o Lava Hound, e com os Balões, vocês vão ver aí que foi um ataque bem legal galera, um ataque aí, bem estruturado aí, com tropas aí, mais básicas aí, heróis fracos, e parabéns aí, pelo ataque Coringa, formação bem interessante aí, show de bola. Já caiu a última defesa galera, agora é limpeza, o Coringa trouxe aí bastante servos aí, alguns servos aí também, para ajudar na limpeza, parabéns pelo ataque de novo, Coringa bem legal aí, a formação, e agora vamos para mais um PT aéreo galera, e agora vamos com o Colalon tradicional aí, 2 Golems, 3 Lava Hounds, e o atacante da vez aí agora, é o Kalos galera, ele já iniciou o ataque aqui, pelo lado esquerdo superior ali da vila, soltou os 2 Golems, aquela limpezinha com os magos ali, para poder direcionar a rainha, rei, para dentro da vila, conseguiu quebrar ali a primeira parte do muro, está trazendo uma poção de pulo, poção de veneno, já jogou o pulo para direcionar os Golems ali para dentro da vila, segurou bastante o rei, para o rei não tomar muito dano ali dos balões, do dragão, poção de veneno também, já deixou ali, o dragão ali bem lento, e aí o rei já pulou lá, para sair na mão com a rainha, ativou o poder, já matou a rainha, coisa bem rápida galera, mesmo você tendo, se você tiver um rei fraco aí, se você conseguir segurar ele, soltar ele direitinho para ele não tomar muito dano, ele mata uma rainha assim, está tranquilo, é só você ativar o poder dele ali, conseguiu levar duas defesas aéreas galera, fez uma boa limpeza ali, no começo do ataque, e aí já soltou o lava round aqui embaixo, dois lava rounds na defesa aérea, já veio pontilhando os balões de dois em dois ali nas defesas, balões contadinhos galera, de dois em dois, certinho, poções de precipitação, para acelerar ali, os balões, naquela caminhada ali, para chegar na última defesa aérea, os lava rounds já estão estourando, tem um lava round inteiro ali agora, e aí vocês já sabem, o final desse ataque né mais um PT aí, de aéreo galera, no tradicional, golalão aí, parabéns pelo ataque, Carlos, ataque show de bola, e agora eu vou mostrar mais um PT aéreo galera, e agora do Portugas, é o APT aí, o PTzeiro agora da vez, é o Ace galera, ele vem aí também de golalão galera, mais um golalão aí, vou mostrar para vocês, aquilo que eu falei aí no outro vídeo galera, eu não sei se nós estamos mudando sorte, aqui, porque a maioria dos clãs aqui, as nossas últimas três guerras, tá vindo o clã com os layouts aí, com rainha tudo centralizada galera, e aí fica mais fácil para você, não sei se é por causa aí, de repente da atualização, por causa das valquírias, não sei, mas tá vindo uns clãs que não são tão ruins assim, de guerra, tão vindo aí com layouts aí, com rainha centralizada, vem com layout aí, meio que de push, não é aquele layout anti PT, né, montado anti PT, e aí facilita galera, como eu falei no outro vídeo, não façam isso, tá aí, o Ace já está lá no centro da vila, já levou duas defesas aéreas, e agora vai começar a pontilhar os balões aí, para mais um PTzão aí, para vocês de golalão galera, presta atenção como que faz para pontilhar os balões, beleza, você que quer aí fazer uns ataques legais de aéreo, então presta atenção aí nos detalhes dos ataques. Tá aí galera, mais um PT aí, bem top aí de golalão, PTzão de aéreo, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo galera, se gostou, deixa seu like, compartilha o vídeo, isso ajuda o canal, e se não é inscrito, se inscreve, para estar acompanhando aí sempre mais vídeos de dicas, estratégias, tudo sobre guerra. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima, fui! Tchau! 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 Tchau!